Oi, meu nome é Manuela Verde Machado, sou da turma 21 e hoje eu vim falar um pouco sobre reciclagem. A reciclagem é o processo de reutilização do lixo. Esse processo ocorre em etapas, sendo o produto final da reciclagem novos objetos ou retorno deles. Quais materiais são recicláveis? É reciclável todo o resíduo descartado que pode ser transformado em parte ou todo ele. Esses materiais poderão retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou produtos diferentes dos originais. Por exemplo, vidro, plástico, metal, papel, entre outros. Cores dos cestos de separação para reciclagem. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem o seguinte padrão. Azul, papel e papelão. Vermelho, plástico. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Branco, resíduo hospitalar. Laranja, resíduos perigosos. Roxo, resíduos radioativo. Marrom, resíduo orgânico. Cinza, geralmente não reciclável. Cinza, geralmente não reciclável.